Estão no interior, não tem hora pra acabar Ao som do piseiro que o povo quer dançar A dancinha já pegou e todo mundo tá fazendo Chama no piseiro e a... Olá, se a todos bem-vindos! Quer saber das lives de hoje? Então assiste esse vídeo até o final Hoje é quinta-feira, dia 14 E tem live para você curtir aqui no YouTube E também em outras plataformas E também comenta aí qual é a melhor live de hoje Se faltou alguma live, deixa aí nos comentários Vamos conferir as lives de hoje As lives que vai rolar aqui no YouTube E também em outras plataformas Confira! E às 19h teremos uma super live A live Fornejo Fornejo com participações de Kelly Silva E também Victor Santo E banda guitarra e muito mais Às 19h aqui no YouTube E aí vai perder essa super live Deixa aí nos comentários qual é a sua melhor live de hoje Então vamos conferir a próxima live de hoje E às 19h teremos a live com Chico Sarate No site oficial do show-in Chico Sarate Às 19h Confira a próxima live de hoje Também teremos a live com Marília Mendonça E Luiz Gustavo A live Bate-Papo e Música Aqui no YouTube e também no Instagram Às 20h Então vamos conferir a próxima live de hoje Confira! Também teremos a live com Luan Stilizado Às 20h aqui no YouTube Luan Stilizado E o link vai ficar aí na descrição Então vamos para a próxima live de hoje Deixa aí nos comentários qual é a sua melhor live Ainda teremos Sandro DJ A live diária de Sandro DJ Às 20h30 Também aqui no YouTube Confira a próxima Também teremos no Instagram Tereza Cristina A live diária Tereza Cristina Às 20h30 No Instagram A live de Bate-Papo Deixar um alô para o nosso parceiro Tiago Coutinho Camilo E também Mundo Rural Iremapontes Se inscreva-se lá no canal Mundo Rural Iremapontes Seja todos bem-vindos Se você é novo aqui E ainda não é inscrito Se inscreva-se no nosso canal Deixe seu like E também ative o sininho Para sempre lançar um vídeo Você não perder nenhuma das notificações E também me segue lá no Instagram Juninho Divulgações Oficial Juninho Pontes 21 Seja todos bem-vindos E até a próxima Banda Farra VIP O som dos paredões Mais uma da Farra VIP Mais uma com a minha assinatura Chama o menino Eu sou vaqueiro sim Vaqueiro do império Sou vaqueiro sim Vaqueiro namorador Sou vaqueiro sim Vaqueiro do império Sou vaqueiro sim Vaqueiro namorador Chama na atenção Isso é Farra VIP Eu sou vaqueiro do sertão E a minha vida é corregado De festa de apartação Sou vaqueiro do sertão E a minha maior alegria É queda de boi no chão E quando abre a porteira Já tô preparado Chama o nasmório Basteira do meu lado Derrubo o boi na faixa Eu sou campeão E leva a zaqueirinha Tudo pro meu caminhão E quando abre a porteira Já tô preparado Chama o nasmório Basteira do meu lado Derrubo o boi na faixa Eu sou campeão E leva a zaqueirinha Tudo pro meu caminhão Eu sou vaqueiro sim De vaqueiro do império Eu sou vaqueiro sim Vaqueiro namorador Eu sou vaqueiro sim De vaqueiro do império Eu sou vaqueiro sim De vaqueiro namorador Eu sou vaqueiro sim Vaqueiro do império Eu sou vaqueiro sim De vaqueiro namorador Eu sou vaqueiro sim Vaqueiro do império Eu sou vaqueiro sim